Recebemos aqui um jogo um bocado... um bocadinho diferente. Recebemos aqui um jogo para analisar e para ver. Estive aqui a mexer nas transmissões, ver o que é que há, o que é que estão lá... Farm for your life. Vamos ver o que é que isto é. Vamos ver o que é que isto está. Tem o Endless Game, Story Mode. Ainda tem aqui o Peaceful Mode, que eu não sei o que é. Espero que esteja um modo fácil, mas... vamos começar. Que stream 2 vai ser dedicada a isto. Ok, vamos começar pelo nome. Por o meu nome. Ah, isto não deve dar para pôr assento, mas não. Pois não dá. Portanto vou pôr Pinter. Ok. Sorry. Já me perdi. Já não sei onde é que está o ponteiro. Ok, sou male. Skin color. Claramente esta haircut. Não, hair color. Pode ser este. Air. Ok. Já, já. Ui, nasce. Isto tende a mais rápido. Já acho que vai este penteado, sem dúvida. E esta cor, fácil... Facial Hair? Não, importantíssimo. Facial Hair. E tem que ser este penteado, não é? Tem que fazer match, não é? Eyebrows. Ok. Por isto que se semelha mais à minha pessoa. A cor dos olhos. A cor dos olhos. Fica um bocado psicodélico, assim ver-se. Mas assim fica aborrecido. Vou deixar... Não, vou... Vou mesmo ver-se. Não, vai assim normal. A boca está tapada, mas olha, pode ser esta já. Ok, jacket. Pode ser este preto shirt. Uma branquinha por baixo, exato. Gente, dá para ter calções. Uh, não são estes calções que eu quero. Ah, isto está para me pôr tudo como um escolete. Engraçado. Estou com alguma dificuldade em escolher calça. Talvez esta. Para mim era assim algo mesmo. Bem, isto também não quer estar a perder muito tempo aqui. Hats. Isto é no hats, meus amigos. Ok, glasses, óbvio. Ah, saudade, saudade. Pode ser, pode ser. Se os meus olhos não... Oi, o que é que ele está a fazer? Nem estou a perceber o que é que está a acontecer. Por causa da barba. Está bem, vai assim. Ok, vamos começar. Starting. Before again, let's ask you two very short questions. Do you want us to teach you how this game is played? Yes, please. Do you want to be attacked at night? Ahn, é para iá, por motivos de... Concer o jogo. Boa. Estou já a ver uma coisa que está aqui má. Que é... Espera aí. E aí, men... A inclusão de jogo deste jogo não está fortíssima, vou ser honesto. Agora só... Por isso, eu vejo o meu problema, eu não me lembro. Ok. Use a water pump. Doi. Não. Não. Eu não sei se estou a jogar a mesma coisa... Ah, não. Ah, espera aí. Ah, espera aí. Estou a jogar a mesma coisa? Opa, estou a jogar a mesma coisa. Tem que ir lá. A cena... A cena do transporte... A movimentação da personagem não está incrível. Vou ser honesto. Eu tenho que fazer isto. Ah, agora não tenho a... Oi. Não. Larga. Larga. Car, largai na bola. Entrou. Não tenho a jogar. Este... 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 Ok... Ok... Tu... Tu... Depois tu... E agora tenho que voltar para trás... E depois tu... Está tudo, não é? Arvissi, como é que eu vou... Oi? Oi? Ok Ok, tá bem, whatever Já tem um de cada aqui Então, nunca mais? É isso que me traz a dizer? Nunca mais? Ih, mano! Toma lá Oh amigo, tudo em que está a pôr na box e não está a dar Vai de caralho Ok Oi, espera aí L2 L2 é parar Ok, já possui Estamos... Um bocadinho confuso L1 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não está fácil. Não dá para fazer nada. Eu estou confuso para caralho. Me ajuda. Alguém me ajuda? Eu não consigo pôr ali man. Harvest 2 of Everton. Eu estou a fazer árvores. O que não está a contar? O que é isso? Caralho. O que é isso? 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 Eu já vi isto, este tempo todo, e regar as coisas todas assim... É o seguinte... Do you have the fruit I want to, of every kind you have? Fruta! Tomate é uma fruta! Tirando isso, eu não estou vendo mais fruta aqui! Será que eu consigo pegar isto? Por aqui, assim... Ok... ... Oh, espera aí... Já contou aqui... Ahhh! Vou fazer árvores, tem por aqui dentro... ... 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 A box... Ah, já tá. Mas agora tem tudo. Não tem nada aqui. O que? Eu tenho uma vaquinha. Berta, tem que ser. O que queres? Ok. 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 Não. Ah, 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 ah, não. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vai que confusão. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Então... mentira aria 飯 znale ua u Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Uma coisa dessas. Não consigo, não tenho madeira. E este cara não rende madeira. Tchau. 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 Abertura